Nada melhor do que recebermos aqui dois influenciadores digitais. É um casal que vai falar tudo pra gente, que é a Fernanda e o Júnior. Vamos dar várias dicas de viagem. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, prazer. Boa tarde. Muito bom estar aqui hoje nesse friozinho gostoso e falar sobre viagem, que é o tema que a gente ama tratar, né? Boa tarde, Júnior. Tudo bem, Renata? Tudo legal, pessoal? Seja muito bem-vindo vocês. Obrigada. Nós estamos aqui querendo saber tudo. Fernanda e Júnior vão falar tudo pra gente acerca de viagem. Primeiramente, quero perguntar quanto tempo vocês têm de casado? Morando juntos cinco anos e casados um ano. E como que surgiu essa ideia de vocês darem dicas de viagem para as pessoas, não só pessoas que são solteiras, mas principalmente para as pessoas que são casadas. Como que surgiu essa ideia de vocês se unirem, esse propósito acerca de viagem, de dar dicas, conselhos? Eu deixo com ela, porque essa parte... Eu até conheci a Fernanda e eu não era da área de viagens. Não era? Eu não era. Assim, eu viajava muito esporadicamente pra... Sabe assim, quando você tem aquela zona de conforto, que você não quer fazer nada diferente? Então, era sempre pras mesmas viagens, pros mesmos lugares. E aí eu conheci a Fernanda e aí o negócio mudou, porque a Fernanda tem um outro estilo de viagem, ela me fez enxergar uma outra forma, né? De viver experiências. Então, eu sempre... A Fernanda já é mais viajante. Eu sempre amei viajar, desde pequena. E eu sentia muita dificuldade quando eu ia montar um roteiro. E tinha muitas informações sobre tempo, moeda, o que levar, como falar. Você sempre fez uma pesquisa de tudo, englobava tudo antes de fazer viagem? Sim, sempre uma pesquisa muito aprofundada, porque o meu medo era viajar pra um lugar e não conhecer totalmente o destino, visitar os principais atrativos e perder alguma coisa importante, porque nunca se sabe se vai voltar pra aquele destino ou não. Verdade. E quando você começou essa ideia de montar, vocês começaram essa ideia de montar esse Instagram pra poder ajudar, também influenciar as pessoas, quando é que surgiu? Qual foi o tempo, mais ou menos? Tem aproximadamente cinco anos, quando a gente começou o relacionamento. Então, a gente começou a dar dicas de viagens, das viagens que a gente fazia. Nossa primeira viagem juntos, que foi Fernando de Noronha. Sim, a gente, na verdade, a gente ia criar um Instagram e a gente não sabia nem o nome, né? Como vamos fazer? Vai ser no seu nome, no meu nome? A gente não sabia nem o nome. Aí a gente pensou, ah, companhia, junto, né? Então, vamos montar o nome Companhia Trip. E aí, a gente mudou depois, reduziu um pouquinho o nome e ficou Cia Trip. Cia Trip. Então, hoje é arroba Cia Trip. E aí a gente começou a compartilhar todas as experiências de viagem, desde o começo, desde quando era só um hobby, né? A gente começou a compartilhar e aí a gente via o interesse das pessoas. E dificuldades também, né? Porque tem muita informação na internet. Então, a gente começou a otimizar o nosso tempo no destino, vendo quais são os principais atrativos, viajando de uma forma barata e que você consiga visitar a maior quantidade de atrativos. Curtir, fazer o seu lazer, uma viagem boa. Sim, exatamente. Então, por isso que, além do Instagram que a gente tem hoje, a gente criou a nossa própria agência de viagem. Olha, que legal. Então, quem quiser viajar o mundo, a gente tem pacotes para todos os destinos. Brasil, afora e o mundo inteiro. Sim. E como é que é para você, Júlio? Porque você nunca foi de viajar, né? Era, podemos dizer, meio caseiro. E a Fernanda já era viajante. Como é que foi unir o útil e o agradável nesse sentido de você entrar numa experiência? Porque vocês se juntaram e entrar numa experiência. Para quem não tinha a experiência de viajar, com quem já tem, deu certo, né? Deu, deu muito certo. Porque, assim, a gente meio que se completa, né? A Fernanda gosta muito de desenhar roteiros, né? E de explorar os lugares, viver as experiências. E aí eu aprendi isso com ela. Só que essa parte de pesquisa dos roteiros, hoje quem faz é ela. Eu já entro com a parte da criação de vídeos, de conteúdos. Então, todas as experiências que a gente faz, a gente também grava, tanto para o Instagram como para o YouTube. Então, quem quiser... Ah, eu quero tirar uma dúvida de uma viagem que eu vi lá no seu Instagram para a Islândia. Ou para o Egito, né? Como que eu posso pegar maiores informações? Então, no YouTube, a gente tem a série completa do Egito, sete episódios, com tudo sobre o Egito. Olha, que legal! Então, eu me aperfeiçoei... Tem muito tempo que vocês fizeram essa viagem? Egito, nós fomos duas vezes no ano passado. É quente lá, hein? Depende da época. Depende. Depende da época. Tem época que é muito frio no Egito. Até chega a nevar em alguns lugares. No Egito? No Egito. O Egito é um dos lugares que a gente ficou encantado, porque a gente pensa só nas pirâmides, só na parte histórica. E o Egito tem muito mais que isso. Muito mais coisa para explorar, né? Maldivas fica no chinelo com o Mar das Maldivas. Ah, você está brincando. É, nós somos mergulhadores também. Eu acho que o sonho de consumo de todos é conhecer Maldivas, né? Porque os artistas vão muito para a região da Maldivas, lá dentro de Dubai. Então, Egito tem muito mais profundo. E dá para combinar também Egito com Maldivas. Nós fizemos isso no ano passado. Olha! Nós temos uns vídeos que nós vamos estar publicando nesse exato momento, não é isso? Nós temos um vídeo. E você vai falar acerca das dicas das viagens, né? Olha aí, ó. Olha, aí você está... Em Ushuaia. No quadro de helicóptero é em Ushuaia. Ushuaia tem uma experiência bem diferente, que é você fazer esse passeio de helicóptero sobre as montanhas. E dependendo da época, você consegue ver neve em cima das montanhas e até pousar o helicóptero sobre as neves, sobre a neve. Top! Você também pode explorar toda a região do alto. São três os principais voos de helicóptero que você pode fazer por aqui. O primeiro é o sobrevôo pela cidade de Ushuaia. Em sete minutos desse incrível voo, você terá uma das mais lindas visões da sua vida. Antes de iniciar o passeio, haverá uma breve palestra sobre segurança e helicópteros. E em seguida, embarcaremos no helicóptero de 41 sobre a região, apreciando o canal vivo, o Monte Suzana, o centro da cidade de Ushuaia, o Glaciar Martial, o Monte Cinco Irmãos e o Icônio do Monte Líbia, maravilhas nas cordilheiras dos Andes. Sobrevoando o centro da cidade, teremos chance de observar seus edifícios característicos, como o presídio, a casa do governo, o porto, entre outros locais. Após esses mágicos sete minutos, voltaremos ao helicóptero. O segundo é o sobrevôo de helicóptero pela Laguna Esmeralda. Esse voo tem duração de 15 minutos. Decolamos e seguimos em direção ao norte, voando sobre a baía de Ushuaia, o porto e a cidade, ganhando altitude para entrar no vale do rio Líbia, onde poderemos apreciar os majestosos montes Olíbia e cinco irmãos. Logo em seguida, passamos a observar o magnífico vale, com sua paisagem marcante de turfa formada ao longo de milhares de anos. Um pouco mais adiante, alcançamos uma segunda cadeia de montanhas, que apoia um dos mais detalhes pelos cenários da terra da Ushuaia, a famosa Laguna Esmeralda. É impossível não se encantar com o azul paradisíaco da laguna. Após a contente curtindo a deslumbrante paisagem, retornamos para Ushuaia. E o passeio número três é o sobrevôo de helicóptero com um ponto na Cordilheira dos Andes. Esse passeio tem uma duração total de 45 minutos. Partimos em direção ao glaciar Martial para apreciarmos a intensidade de gelo dessa imponente montanha. Rumo ao leste, subvoaremos ao longo do vale, passando pelas montanhas Vinciguerra e chegando até a Laguna Esmeralda. Depois de nos encantarmos com o seu belo pão de verde, subiremos ao topo do glaciar Ouro da Albina e teremos a oportunidade de observar a laguna de um ângulo extraordinário. Seguimos em direção ao Canal Pico, que faz a divisa com a Argentina e Chile. E então seguimos para o Cerro Leicloche, onde faremos um bolo e ficaremos em acordo a aproximadamente 15 minutos, enquanto brindamos com um delicioso espumante a mil e cem metros de altitude. Por fim, voltamos ao helicóptero e sobrevoaremos de volta ao porto em direção ao heliporto. Esses são os nossos grupos de viagem. São os grupos de viagem? Sim, pro Egito, conheça a galera com a gente. Que legal, Fernanda, eu tô encantado. Que legal falar. Olha que massa. A criação desses vídeos todos tem o intuito de explicar para as pessoas como que é a viagem mesmo na prática, né? Porque as pessoas às vezes têm dúvidas. Às vezes ela entra no nosso site, lá no seatrip.com, ela olha e ela não tem noção exatamente de como que é a experiência lendo. Então ela pode assistir exatamente como que é a experiência, quais atrativos, quais são as hospedagens. E a duração dessa viagem foi de? A do Egito são 12 dias e 11 noites. 12 dias e 11 noites. Nossa, cara, que lindo. Então é bem legal essa parte de mostrar exatamente a experiência que você vai viver. Fica muito mais fácil até para você decidir quais passeios você quer fazer, quais você não quer. Esse aí é na Argentina, que é o Calafate, é um dos carros-chefes que a gente tem, é Ushuaia e é o Calafate. Nós estávamos conversando nos bastidores sobre a viagem para a Argentina e o Júnior falou que na viagem barata não, eu achava que era baratinha. Não vou falar barato, barato, mas... É que o aéreo agora está caro, mas os passeios em si têm um preço bem bacana. Nossa. A Argentina, você fica de quanto tempo? Nós fomos duas, três vezes, né? Três vezes já. É que na verdade, assim, tudo depende do seu objetivo, né? Você consegue fazer uma viagem econômica para a Ushuaia, conhecendo vários atrativos. Você não precisa também ir e ficar 15 dias em Ushuaia. Não é necessário. Se você for lá e ficar cinco dias, você vai conhecer a parte do Canal Beagle, você vai conhecer a parte da Laguna Esmeralda, tem alguns passeios que você consegue fazer por conta, então você acaba economizando. Tem outros que você realmente precisa, né, de um barco para poder chegar até algum lugar. Então, para destinos, primeira viagem, né, um dos destinos que nós recomendamos é a Argentina, Paraguai, Bolívia. São países próximos que não vai depender muito do seu tempo em voo. Aqui na América do Sul mesmo. É. Sim. Como as primeiras viagens internacionais são... O Ushuaia é um dos destinos, assim, que fascina, porque é um lugar que tem neve. Sim. E tem uma cultura totalmente diferente e paisagens extremamente lindas. Entendi. E algo que eu estava observando, Fernando, aqui, se estava com você, tanto a Fernanda e o Júlio estava falando aqui, é respeito da gente fazer a separação quando vai fazer os destinos. Eu sempre fui o tipo de pessoa que, quando eu viajei, eu já viajei 17 países. Uau! Então, eu já estou meio viajado. Olha só! E nos países, mas só que foi assim, ah, porque um amigo meu é da Inglaterra, aí já chegava, já ia para lá. Pagava, comprava passagem, já ia. E nunca fui de fazer o que a Fernanda faz, que é fazer uma programação, um roterozinho de hotel, de lazer. É sempre bom. Para quem vai iniciar a pessoa a fazer esse roteiro, a princípio é bom? Sim, se você está fazendo o seu roteiro de viagem, a primeira coisa que você tem que pensar é quando as suas férias. Definiu a data das férias, agora é hora de definir o destino. O destino você tem que escolher principalmente pelo clima, para evitar chegar no local, estar com chuva, trovoadas, vendaval. Vendaval, tem, acontece muito, tem muita gente que vai para as Maldivas, imagina você chegar até as Maldivas e pegar chuva. É porque todo mundo vê o momento, ah, por exemplo, a Ludmilla está lá agora nas Maldivas, e o pessoal já, ah, eu estou me programando para as Maldivas, exemplo, em setembro. Mas só que aí chega em setembro e lá vai estar, se não fizer a pesquisa de acordo com o que você acabou de falar, vai pegar um tempo ruim. Ou dá para fazer o inverso, né, Renato? Dá para pegar e você programar as suas férias na data que é bom ir naquele destino. Então vamos por, se nas Maldivas, né, a melhor época é setembro, então você agenda suas férias para setembro, porque aí você realiza o seu sonho dentro da data que você vai sair de férias. E a segunda coisa que você tem que observar, assim, no seu roteiro primordial, além da data, é quais atividades você vai fazer, para daí sim escolher as roupas que vão entrar na mala. E a quantidade de tempo, né? A quantidade de tempo. E aí você definindo quantidade de tempo, os passeios que você vai fazer, você sabe exatamente que roupa você vai usar e consegue otimizar também a bagagem. Isso é bem bacana. Nós já fizemos uma viagem que a gente fez, Curaçao e Islândia, na mesma viagem, somente com uma mala de bordo. Você está brincando. Econômicos na bagagem. Isso tudo para não pagar a bagagem extra. Sim. Excesso de bagagem, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Essas dicas a gente sempre costuma dar, né? As pessoas falam, como é que vocês viajam tanto? A gente viaja, para viajar muito, você precisa economizar. Então, quais são as dicas de economia? Então aí, está na bagagem, está no câmbio, está na pesquisa da passagem aérea, né? Tem várias artimanhas que a gente vai sempre falando para as pessoas como é que a gente faz o nosso dia a dia para conseguir viajar economizando. Falando em economia, então quer dizer, vocês estão querendo me dizer, Fernando e Júnior, que eu consigo fazer uma viagem boa, num local bom, uma temperatura boa, pagando bem? Sim, é possível. Com planejamento, principalmente. E comendo bem também? Sim. Comendo bem. Sim. Comendo bem. A gente se surpreendeu, todo mundo pensa que o destino é Noronha, você pensa, é um destino muito caro. Claro, não é um destino tão barato quanto... Vai depender da época que for, né? Vai depender da época e também tem opções baratas. Então, a gente conseguiu um restaurante que entregue em casa a delivery e você consegue dividir a comida. Tipo um marmité. Eu não estou acreditando, sério, Fernando. Sério. Assim, há dias de exceções, né? Sim. Porque tem algum restaurante local que é muito bom, então a gente tem o luxo, o prazer de estar comendo naquele lugar. Mas nos outros dias, marmita, vai dividindo. A gente pergunta bastante para as pessoas que trabalham no lugar, né? Então, se você chega lá e você está com um guia, aí você fala, guia, onde você come barato aqui? Aí o guia vai falar, ele não vai indicar os turísticos, ele vai falar, eu como no lugar tal, tal e tal. Aí a gente já... Você prova comida local, comendo bem. E economizando. Então, assim, o principal você já tem, que é o quê? Você já foi até o destino, você está conhecendo aquelas praias maravilhosas. Maravilhosas. Então, se o seu destino, né? Existem vários tipos de viagem, né? Tem a viagem gastronômica, a viagem religiosa, né? De história, a viagem de aventura, tem vários tipos. Se o seu objetivo é conhecer o lugar, explorar, então aí você economiza na comida. Se o seu destino é comer bem, aí então você vai e escolhe os melhores restaurantes da região, né? Então, a gente consegue direcionar as pessoas de acordo com o tipo de viagem que ela quer. A gente sempre procura fazer o quê? A aventura. A gente quer fazer o máximo de atividades, de trilha, de mergulho, né? Tudo que a gente puder explorar do local, da natureza. É isso que a gente mais foca, né? Sim. Quantos países vocês já viajaram? Aproximadamente 40. Ai, 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 eu estou por baixo. Eu não vi nada ainda, não vi nada, não vi nada. Ah, 17 é bastante. Rapaz. Muitos. Vocês foram em 40 países em 5 anos? Sim. Eu fui em 17 em 10. É, eu fui um pouco mais que ele, porque eu já viajava. Ela começou antes, né? Ele deve ter 30 países. Juntos, 30 países. É. Nossa. Algumas a gente já repetiu, né? Assim, por exemplo, Equador. Eu já fui já duas vezes. Eu vou uma terceira vez agora, porque eu gosto muito de vulcão. E lá tem um dos maiores vulcões. Oi, Júnior. Tudo bem? Você tá bem? Você gosta de vulcão? A gente adora vulcões. Assim, nesse ano a gente já foi em vários. E em novembro... Mas tem filmagem, gente? Tem. Vulcão em erupção. A gente chegou pertinho em um vulcão em erupção. Pertinho? Pertinho. Vocês estão brincando. Na Islândia. Na Islândia também. Quem quiser dar uma viagem, vocês vão mandar, lógico, vão falar canal do YouTube de vocês. Tudo direitinho os vídeos. Tem esses vídeos? Temos os vídeos no YouTube, no Instagram. O nome é arroba seatrip. Siga a gente lá. Tem muita dica de viagem. Aproveita e já manda um direct com todas as suas dúvidas aí de viagem. Teve alguma viagem, Júnior, que vocês fizeram que você fala assim, nossa, poxa, planejamos tudo, economizamos, poupamos em tudo. Foi tudo bom na parte da alimentação, mas só que o ambiente em si não foi agradável. Teve algum? De ambiente? Será que teve? É difícil a gente falar que algum ambiente não agrada a gente porque a gente gosta do diferente, né? Então, tudo que é diferente, a gente chega lá, a gente se atrai por isso, porque é diferente. É, mas assim, de perrengues de viagem, né? Isso é normal, isso aí? É. Sim, nós estávamos em um safari na África e o nosso carro deu de frente com outro carro que os dois estavam com uma... Colidiram? Colidiram e deu perda total. Acho que esse foi o maior susto da nossa vida. A gente estava em um safari, né? O safari dá no serenguete. Qual que era a velocidade de vocês ali? Ah... Acho que uns 30, 40. 30, 40 por hora, porque é dentro do parque, né? Então, esse foi um susto, assim, né? Dentro do safari, imagina, dois carros de frente. E aí aconteceu... E você ficar horas na estrada no meio de um parque, onde tudo pode acontecer. Nossa. E teve uma outra aventura que foi em um outro parque, também fazendo safari, que o nosso carro ficou na frente de um elefante. A gente ficou horas porque você não conseguia ultrapassar o elefante. Eu ia falar sobre isso, sobre a aventura. Como que é a reação de vocês estarem de frente a um animal desse que dá medo em todos? Como é que é isso? Como é que foi? É... O coração vem na boca, né? Teve uma aventura específica que... Eles reagem, ou eles ficam parados? Reagem. Eles reagem? Reagem e teve... Nós fizemos uma trilha com gorilas da montanha. Uau. Pra encontrar gorilas na montanha. Ficar no país Ruanda. E nesse passeio, os gorilas chegam próximos a você. E você recebe todo um treinamento pro gorila não te atacar. É... Como não olhar nos olhos dele, não abrir a boca. Se ele mexer com você, deixa ele mexer. Então foi uma atividade super diferente. Nesse caso, a gente tem que ficar como se fosse uma estátua, né? Imóvel. Sim, imóvel. Imóvel, não pode demonstrar medo, desespero nenhum, porque assusta eles, né? Sim. Isso. A gente vai com uma equipe de seguranças, né? Nessa atividade. Então você faz uma trilha e vai subindo a montanha até chegar perto deles. E aí a hora que essa equipe que tá com a gente, foram cinco pessoas de seguranças pra acompanhar. E a hora que eles encontram, né? O gorila, eles falam, ó, ele tá ali. Daqui a gente não pode chegar mais perto dele. Agora, se ele quiser vir perto, ele pode. E aí a nossa experiência é chegar o mais próximo possível, mas você pode ficar até aqui. E aí... O limite de segurança. Eu já tô sentindo medo. Aí o gorila... Você tá falando, a minha mente aqui tá viajando aqui, ó. Não, e o gorila... Começando, já houve alguma situação de reação? De reações dele? Com certeza já teve. Já houve? Já teve alguns vídeos que viralizaram na internet, que tem gorila puxando o pé das pessoas, assim... E levando. Mas nada de agressão, né? Nada. Pior, não teve. Não, não teve. Ai, que bom. E perto da gente, enquanto a gente tava lá, um gorila passou e ele tem o costume de bater, assim, no peito, né? Pra marcar território. É, pra mostrar aquele que manda ali naquela região. E ele passou correndo, batendo, assim, e a gente... Ai, meu Deus, e agora, né? Então, a gente tem um vídeo no YouTube que a gente mostra essa experiência. É muito legal, né? Muito legal. É... É uma viagem que é um pouco cara, mas, assim, é uma experiência única. Você não vai viver isso em lugar nenhum, entendeu? Verdade. Nossa, é muito bom. Nossa, tá maravilhoso. Dá pra passar horas aqui falando, né? Dá pra passar horas aqui falando, abordando vários assuntos, vários temas. Mas, Fernanda, pode passar, por favor, Instagram, canal do YouTube, telefone de contato, se for 011, por favor. Sim. Bem, o nosso Instagram é arroba Ciatripe. O nosso YouTube também é Ciatripe. No nosso site tem vários pacotes, tanto pacotes nacionais quanto internacionais. É ciatripe.com. Super facinho. O WhatsApp funciona até as 8 horas da noite, então você tem tempo de chamar a gente aqui hoje pra reservar já o seu pacote. Pelo direct ou pelo site. Dentro do próprio site, né? Tem o linkzinho do WhatsApp, é fácil de chamar, você vai ser atendido, vão perguntar qual a sua dúvida, qual o destino. Então, vai ser bem legal, assim, poder ajudar mais e mais pessoas a viajarem aí pra muitos lugares, né? Sim. Finalizando, já tem a próxima viagem? Sim. Vamos para Papua Nova Guiné. Você conhece Papua Nova Guiné? Papua Nova Guiné. Sim. É um país que fica próximo da Indonésia. Olha que lindo. Se eu contar, você não acredita. Até uns 20 anos atrás, esse pai tinha povos ali, que são várias tribos canibalistas. Então, é um país pouco visitado. Pouco explorado também, né? Sim, pouco explorado e que tem muitas tribos, são mais de 600 tribos, tem mais de 800 línguas em um único só lugar. Então, nós estamos muito empolgados com essa próxima viagem e já se preparando, porque tá por aí, já tá chegando. Muito bom, Fernanda, adorei vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, voltem sempre. Muito obrigado. Trazendo mais novidades, mais histórias pra gente, tá bom? Tá bom.